A gente não vai falar de uma batida específica, olha só, mas a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante e está fortemente ligado com batida e poucos kavaquimistas se ligam nisso e acabam que não conseguem se desenvolver na batida porque esquecem disso, que é o lance do metrônomo. É como se fosse um velocímetro na via. O metrônomo é isso, então por que é que todo mundo que está na paralela sabe que o máximo que você pode chegar ali é 80 por hora? Porque você tem ali no seu carro, tem um carro ali no painel que mostra a velocidade que você está. O metrônomo é isso, ele mostra exatamente o andamento que você está tocando. Sabe quando você passa naquele radar que mostra a quanto quilômetro você está? Então o metrônomo é aquilo, ele mostra exatamente a velocidade que você está tocando. Só que a vértice de quilômetros por hora são batidas por minuto, é BPM. Então você passou por ali, você sabe se você está em 50 BPM, em 60 BPM, quantas batidas por minuto você está tocando. O papel fundamental do metrônomo é esse.